Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje vocês vão conferir meus favoritos de agosto. Eu vou começar pelos livros e o primeiro que eu gostei foi Além do Tempo e Mais Um Dia da Lupiras. Sim, pra quem não sabe, essa daqui é a cópia que eu recebi da prova da editora LPM que eles mandaram pra gente ler antes do lançamento. Pra quem conheceu um pouco mais da história, já tem resenha lá no blog, então você pode conferir ela lá. Eu gostei muito desse livro, sinceramente foi uma grande surpresa. Quando eu li a sinopse que a gente recebeu pela editora, eu não esperava gostar tanto dele. Recomendo muito, gente, sério, leiam. É um grande livro desse ano nacional. Outro livro que eu gostei foi A Vida do Livreiro, AJ Fickrey, que foi nosso livro de leitura de agosto no Clube do Livro. Foi um livro que me surpreendeu bastante, porque ele tem uma estrutura muito simples da história, de uma narrativa muito simples. Qualquer pessoa, mesmo que ela não seja muito fã de livro, se ela ler esse livro, ela vai sentir algo especial ao ler ele. Indo pros filmes, eu tenho que confessar que esse mês eu assisti poucos filmes de verdade. Nem no cinema eu fui, pelo que eu me lembro. Não fui no cinema esse mês. E, na verdade, fiquei mais assistindo filmes na TV ou em Blu-ray. Mas o filme que eu destaquei esse mês, que foi o lançamento, é Descendentes, que é um filme do Disney Channel. O Descendentes é com os filhos de alguns vilões da Disney que fizeram um musical novo. O diretor é o Kenny Ortega, que é o mesmo responsável pelo High School Musical e outros musicais do Disney Channel que fizeram bastante sucesso, como Tira Girls. Ele foi responsável por muito tempo da parte criativa do Disney Channel. Então é muito bom ver esse retorno do Kenny Ortega para o Disney Channel e conseguindo trazer um filme de super sucesso, que já garantiu até sequência. Sinceramente, quando eu ouvi as primeiras imagens desse filme, eu achei que ia ser bem tosquinho, porque eu achei bem feio a caracterização dos personagens. Mas a história em si é muito boa e as músicas também. Indo pra música, eu tenho quatro músicas e dois álbuns pra destacar. Que o primeiro vai ser Should I Be Nuss, da Tori Kelly, e todo o CD dela, Unbreakable Smile. Gente, eu conheci a Tori Kelly há um tempo atrás no YouTube e eu não sabia que ela já estava com um contrato com gravadora. Mas eu fiquei muito feliz de ver que ela conseguiu fazer um trabalho muito bom. Recomendo, se você não conhece, dá uma procuradinha no YouTube e escuta algumas músicas dela, tanto essa como as outras que ela já está lançando. Já está confirmado que o próximo single dela vai ser uma parceria com o Ed Sheeran, então provavelmente você vai escutar bastante sobre Tori Kelly nos próximos meses. A outra música que eu curti muito foi Body and Me, da Rita Ora, com participação do Chris Brown. Foi uma música que realmente surpreendeu. Eu não esperava que fosse algo tão bom quando eles anunciaram aquela parceria. Eu esperava que até o Chris Brown ia ficar com uma parte mais happy, sabe? Tipo, um corte só na música que ele ia aparecer. Foi, com certeza, uma das músicas mais surpreendentes que a Rita Ora lançou nos últimos tempos. A outra música que eu curti foi She's Kinda Hot, do Five Seconds of Summer, que faz parte do novo EP deles, que tem o mesmo nome dessa música. Essa música vai estar presente no novo álbum, que vai ser lançado ainda esse ano, e o clipe dessa música é sensacional. Recomendo que você assista. Eu curto muito Five Seconds of Summer, eu acho que é uma das bandas australianas que realmente se destacou no mercado americano e aqui do Brasil também. Então, vale a pena escutar. E a última música é do Álvaro Soler, que é El Mismo Sol. E eu descobri ela porque eu ouvi uma notícia muito engraçada na internet. Cantor espanhol faz mais sucesso na Itália do que no seu próprio país. Eu abri pra ver, pra ver quem era e por quê, né? Porque a música eu não conhecia e nem muito menos ele. A música é realmente muito boa, vale a pena. Ela foi considerada tipo a música do verão da Itália. E pra acompanhar essa música também tem o álbum completo, que é Eterno Agosto. Tem músicas muito boas e eu espero que em breve ganhe clipes também. Essa música, El Mismo Sol, ganhou versões com a Jennifer Lopez agora há pouco tempo. Eu não curti muito, eu achei que a versão com ele sozinho ficou melhor. Mas ganhou a versão em Span-English, né? Que é espanhol com inglês. E uma versão toda em espanhol. Na TV, uma das séries que eu gostei bastante foi Unreal, que eu já falei aqui no nosso canal. Então você pode entrar aqui nos nossos vídeos e assistir. Muito boa essa série, gente. Recomendo, se você gosta de televisão, gosta de reality show, você vai com certeza amar essa série. A outra série que eu vou recomendar é a Wet Hot American Summer, que na verdade é um prelúdio do filme Wet Hot American Summer para o Netflix. É uma série muito engraçada, principalmente por trazer atores de quase 40 anos fazendo papéis de 16. É muito absurdo, sabe? A situação que tu vê aqueles personagens ali. São só 8 episódios, são mais ou menos meia hora cada um. Então é rapidinho de assistir e recomendo que você assista na sequência o filme que deu origem à série. No Etc, eu vou recomendar dois canais do YouTube. O primeiro é o Eu, Gênio, que faz vídeos de paródia muito legal de filmes, como Divergentes, Cidades de Papel e também traz outros vídeos que fazem tipo dia de assalto, como você deve agir em um dia de assalto. Mas tudo com muito humor. Outro canal, na verdade, eu vou recomendar porque eu estou muito feliz com o retorno dessa pessoa no YouTube, que é a Sangerine. Fez parte assim do meu início do YouTube, quando eu comecei a acompanhar YouTube de verdade. Eu assisti acho que todos os vídeos dela. É a Sander Landeiro, ela tem dois canais no YouTube, a Sangerine e a Sangerente. E agora ela retorna para o YouTube com o oitavo planeta junto com o Luba, do LubaTV e LubaTV Games. O canal vai ser de Daily Vlog, então a princípio todos os dias vai ter um vídeo novo com os dois. Eu espero que esse canal dure muito tempo, porque é muito bom ver os dois juntos, e principalmente a Sangerine, que eu só estava acompanhando pelo Snapchat e pelo Twitter. É isso por hoje, eu espero que vocês tenham gostado dos meus favoritos do mês de agosto. Lá no início de outubro eu volto com os meus favoritos de setembro. Se você já viu, leu ou ouviu alguma das coisas que eu recomendei aqui, comenta aqui embaixo e dá sua opinião. E também me sugere músicas novas, séries novas, para eu poder acompanhar. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!